Vou colocar aqui na tela pra vocês agora os números do nosso boletim divulgados no fim da tarde de ontem, 85 novos casos e 5 mortes, viu? Inclusive 3 delas nas últimas 24 horas. Nesse momento a nossa taxa de ocupação de leitos em todo o estado permanece na faixa dos 24%, no sertão a gente teve uma redução um pouquinho, 41%, mas ainda tem muita gente se contaminando, adoecendo e principalmente, né gente, morrendo por conta aí da pandemia. Tá bom? Então se cuide. Combinado? 7 e 45. Vamos botar você pra conversar.